Quer saber se eu correria a Paratiba e o TMB? Então fica comigo nesse vídeo que no final eu conto a minha resposta e até lá você vai entender por que da minha escolha. Vamos! Muito bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Eu, o Jorge Voupão, aqui no Cascalho, o ponto CC canal, onde eu e o Pathy Fontana falamos de corrida em trilha, gravel bike, entre outros assuntos, mas ser novo por aqui está chegando aí por conta desse BOOM da UTMB Brasil, realizado em Paraty. Bem-vindo, caras, bem-vindo. Aqui a gente fala disso aí, de corrida em trilha bastante. Eu estive lá presente na prova como imprensa, fazendo a cobertura. Então, e avisando já que toda sexta-feira tem papo reto aqui. Eu tinha feito um vídeo tempos atrás dizendo que eu não ia fazer mais papo reto, que o canal ia ficar só nessa questão de reviews técnicos e tudo mais, mas na enquete que eu realizei aqui e também no meu Instagram, se você não me segue lá, segue aqui, porra, todo mundo quer a volta desses conteúdos, tipo vlog, tipo papo reto. Então vamos lá, vamos fazer, porque aqui quem manda são os inscritos, são os inscritos. Então vamos lá, sem mais enrolação, minhas considerações sobre como foi a Paraty Bay UTMB. Pessoal, foi uma experiência marcante, uma experiência única, uma experiência muito importante para mim, não apenas como profissional da área, como gerador de conteúdo, como atleta, que apesar de não ter competido, sou atleta da modalidade, e acho que principalmente como ser humano, tá? Mas isso eu vou falar mais para o final do vídeo. No começo, vamos falar especificamente da prova. Certamente aquela que teve maior estrutura, assim, para os atletas em todos os tempos aqui no Brasil. Já tivemos provas muito grandes aqui, como as Indômitis são provas muito importantes, como a La Mission é uma prova muito importante, mas igual a estrutura que foi oferecida na Paraty Bay UTMB, ainda não havia acontecido. Por quê? Porque já tem esse nome, galera. Paraty Bay UTMB, que é a marca mais importante, mais relevante no cenário do treio mundial. Goste você ou não, tá? Precisa entender o valor que essa marca tem e aquilo que ela traz para o esporte, né? Então, essa relevância toda agora chegou ao Brasil. Chegou ao nosso país. E a gente teve essa oportunidade única de viver uma experiência muito parecida com aquilo que os europeus, os norte-americanos vivem já há vários anos. E não é questão de ficar pagando o pau para gringo, galera. Não é isso. É questão de entender que eles têm o know-how, que eles têm a estrutura e que quanto mais isso acontecer aqui dentro do nosso país, mais legal vai ser para todo mundo, para o treio, tá? Então, a prova tinha essa baita estrutura. Especificamente falando de percursos muito bem desenhados na questão das provas mais longas, dos 55 e dos 107, tá? Eu ouvi muitas queixas a respeito dos percursos dos 24 quilômetros e dos 33 quilômetros por eles contarem com muitos trechos de asfalto e de estradas de terra. E aí eu preciso pontuar duas coisas importantes. Uma, isso tudo estava no regulamento e no mapa da prova, tá? Antes de você se inscrever, você tinha acesso ao percurso, tá? Não era o arquivo GPX, mas tinha uma pin ali bem legal onde se você, que é um atleta minimamente interessado naquilo que você quer fazer, você consulta antes de clicar no botão declaro que li e aceito as condições, tá? Então, é preciso estudar, sabe? Então, tinha muita estrada de chão, muito asfalto? Tinha, tinha sim. Outro ponto, e o segundo ponto nesse aspecto aí, é que, ligado já ao primeiro, é que a gente precisa se educar enquanto atleta, a gente precisa ter essa educação, sabe? Nossa, quero fazer uma prova. Como que é essa prova? Ah, eu tenho bebê, vou fazer. Beleza, ah, eu tenho bebê, vou fazer. Bacana, mas veja se o percurso te atende. Verifique o horário de largada da prova, porque tinha essa informação também no regulamento, sabe? Verifique, vá lá antes de se inscrever, porque teve lá pessoas perguntando por que as 10 horas, mas não dá para se dizer que, sendo que é muito calor em Paraty, estava no regulamento. A data não foi alterada, o regulamento não foi alterado, então isso aí era sabido desde o começo. Então vamos nos atentar a essas informações antes de questionar. Tá? Ponto. Fora isso, os pontos de abastecimento, eles estavam bem distribuídos e com uma boa quantidade de assistência, por assim dizer, né? Tinham os socorristas em todos os postos, tinha hidratação, estava um calor para cada um, quem acompanhou o que aconteceu na prova sabe, que estava muito quente, temperaturas acima de 30 graus, a maior parte do tempo, mas tinha gelo, tinha água, tinha coca gelada, tinha comida, tinha isso aí. Ah, mas não tinha o queijo goiabada que tem na outra prova. Meu, eu não vou para uma prova para comer queijo goiabada. Pronto, eu vou para correr, para ter minha experiência. Tá? Então, beleza. Nos percursos mais longos, também havia uma certa quantidade de estrada de terra e uma certa quantidade de asfalto, como é de praxe em diversas provas. nem todas as provas precisam ser exclusivamente em trilhas. Algumas são, outras não. Isso tudo, o que? Você lê, você vê no regulamento e vê no mapa da prova também. Certo? Mas eu ouvi muito pouca queixa nesse sentido do pessoal das distâncias mais longas. Talvez por terem um pouco mais de experiência e talvez por estarem preocupados com o que é mais importante quando você quer fazer esse tipo de prova. Ir lá e correr. fazer a prova, se divertir, desempenhar, performar, atingir os seus objetivos. E os objetivos, e eu acho que o principal objetivo de muita gente que estava lá, qual era? Era conseguir lá as pedrinhas, os estônias lá, que você conquista quando termina essas provas. Eles são distribuídos conforme a distância que você escolheu lá, o pessoal dos 24 e dos 33, uma pedrinha para você entrar no sorteio lá para uma UTMB, OCC, outra prova lá da França, a distância de 55 km, duas pedrinhas e os 107 km, três pedrinhas. Beleza! É isso aí! É o único caminho que você tem para chegar em Chamonix. E isso precisa ser respeitado. Ah, eu não concordo, antes era mais legal, porque você podia correr outra manatona do Chico Bento ali, não sei a homem, que ela ia... Não dá mais, sabe? Isso tudo é muito claro. Então, eu tenho comigo que essa experiência de UTMB traz, ajuda muito na educação do atleta, sabe? De trazer essa informação para as pessoas, de que é assim que funciona, de que é assim que é entregue as coisas. Fora isso, lá tinha uma expo maravilhosa com várias lojas, com vários produtos sendo demonstrados, com vários eventos. Tinha cerveja artesanal, tinha produtores locais oferecendo seus artesanatos, suas geleias maravilhosas de mexerica, suas cachaças, sabe? As lojas de equipamentos, tinha marcas lá expondo também os seus produtos. Então, isso nunca tinha acontecido antes no treino nacional nessa dimensão. Então, isso também é muito importante. Havia entretenimento para todos os gostos, para todas as idades. Então, senhoras e senhores, eu vejo com um saldo muito positivo e eu acredito firmemente que um evento como esse vem para profissionalizar, ajudar a profissionalizar. Vejo que estamos no caminho certo para um cenário treio mais forte, onde realmente só irão sobreviver os organizadores que entregarem um evento de qualidade, um evento que, sabe, que realmente entregue aquilo, sabe, que você espera. Ah, de repente não tem isso ou não tem aquilo, um mimo aqui, outro mimo ali. Então, você vai lá e escolhe uma outra prova. Você não precisa diminuir uma prova ou alguém ou algo para querer validar aquilo que você sente a respeito de uma outra experiência que você teve ou que acredita que deveria ser, sabe, porque tem para todo mundo. A gente está chegando nesse ponto aqui em nosso país onde tem para todo mundo. Isso que é legal. E o fato da gente ter para todo mundo não significa que, pô, um é bom e o outro é ruim, um é melhor, outro é pior. São apenas diferentes. Vai ter a prova ali pequenininha para 40 atletas, 50 atletas que vai ser mó legal, que vai custar uma fração do preço que custa a inscrição de outra prova que entrega tudo, sabe. Beleza. Tem gente que quer que entregue tudo, tem gente que prefere só o chip e a camiseta. Está tudo bem, porque eu acho que o mais importante é que antes de você criticar, não que a prova tenha sido perfeita, longe disso. Eu já falo rapidinho sobre os pontos que eu não gostei, mas antes de criticar, vamos tentar contribuir, colaborar, o que você pode fazer para contribuir para um cenário treio melhor, hein? Diz aí nos comentários, deixe suas sugestões e suas críticas também. E falando em crítica, algumas coisas realmente não saíram de acordo com aquilo que eu esperava. Por exemplo, houve uma mudança de programação, teve uns horários que foram alterados, a apresentação dos atletas estava marcado para sexta-feira 11 horas, em cima da hora mudaram para as 5 da tarde, sabe? O briefing era para ser num lugar, daí foi no outro, sabe? Teve alguns pequenos entreveiros, por assim dizer, imprevistos, pode ser, mas que a organização conseguiu se safar numa boa. Houve também críticas com relação ao kit entregue ou alguma coisa assim, mas, desculpe, para mim isso não é relevante, sabe? Assim como não é relevante as críticas ao percurso da prova, uma vez que ele já tinha sido divulgado com antecedência, antes de você se inscrever havia o mapa da prova. Volto a repetir. Então, se você foi lá e correu muito em assorte, muito na estrada de chão, se você não sabia, você deveria saber. Tinha como saber, porque eu que não corri a prova, eu que não estava inscrito, eu sabia disso aí. Então, o que eu posso dizer? Eduque-se, né? Então, é isso aí, galera. É um papo reto um pouquinho mais longo do que o normal, eu gosto de fazer sempre em torno dos 8, 10 minutos, mas teria bastante coisa para falar e eu quero abrir esse debate aqui com vocês no campo dos comentários, porque eu vou trazer num próximo vídeo, de repente, até na terça do treio, os cinco pontos que eu gostei e os cinco pontos que eu não gostei na UTMB Paraty. Lembrando que isso aqui é apenas uma visão pessoal minha, não é verdade absoluta, é visão pessoal, não quero de forma alguma dizer que aquilo que eu manifesto é o que tem que ser, como muita gente gosta de fazer, não é o meu estilo, é apenas uma opinião de quem esteve lá, de quem vivenciou intensamente essa prova. sabe? E para finalizar, se eu faria o UTMB Paraty, eu, Jorge e o Roupon, nas distâncias longas, sim, as distâncias mais curtas não é o tipo de prova que me interessaria fazer, nos 24, nos 33, eu não teria interesse, justamente pelo fato de saber que tem muita estrada de terra, que tem muito asfalto e que não me deslocaria de Curitiba, quase mil quilômetros de distância para participar desse evento nessas condições. Se fosse na distância mais longa, certamente participaria, porque foi um evento muito redondo, muito legal, então, é a minha conclusão. Eu volto, sim, na próxima semana colocando, pontuando isso aí, os cinco pontos que eu gostei e os cinco pontos que eu não gostei e melhoraria, faria sugestão ou alguma coisa assim. Se você tem interesse em contribuir com isso aí, deixe também nos comentários, afinal de contas, o Cascalho é uma comunidade, o Cascalho conversou com muita gente lá em Paraty, como vocês viram nos vídeos que estão aqui, deixar a série de vídeos sobre o UTMB Paraty aqui. na home do canal. Forte abraço para vocês, estou falando para caramba, já dei um montão de volta aqui na rua, perto de casa e vamos lá. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!